Saudamos a todos com a paz do Senhor e aqueles que estão conosco, conectados através do Zoom. Vamos colocar de pé. Eu convido o pastor Sábado a estar aqui à frente. Este culto, para nós, igreja, é um culto muito importante, porque é a resposta de muitas orações. Orações de pais, orações de familiares, orações de professoras da Escola Dominical. Todos nós, como igreja do Senhor. Hoje nós estaremos fazendo a promoção de alguns adolescentes para o grupo de jovens. É uma fase importante na vida deles, porque até agora eles estão sendo levados, trazidos aos cultos. Não vou dizer forçados, mas na forma bem, né? E está certo, tem que levar mesmo. O pai tem que levar o filho, tem que instruir o filho no caminho do Senhor. Mas agora para frente, é com eles, né? Eles se sentem jovens, eles se sentem donos de tudo. Para pai, para mãe, não quer ouvir ninguém, o conselho não presta mais, já sabem de tudo. Mas é nesse momento que os nossos filhos, que eles foram preparados para escolherem ficar no Senhor. Enquanto o mundo está aí, preparando jovens para aceitar tudo aquilo que é, os prazeres dessa vida, no caminho do Senhor, eles estão sendo preparados para aceitarem aquilo que são os bons conselhos do Senhor. São as bênçãos do Senhor. E elas enriquecem. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Então, nós vamos nessa noite, chamar aqui à frente a nossa irmã Isadora Nascimento Medeiros. Vai ser sempre criança, né? A Luísa Simão. Isadora, pode chegar um pouquinho para cá? Tem que ter um negócio de distanciamento aí, né Luísa? Também a nossa irmã, Luísa Costa Coelho. E também a Lauren Costa Coelho. Ajuda. Cadê a Lauren? Luísa. Ela não quer vir? Não tem problema. Ela que manda. Não é? E também o Nicolás Melo. E o Gustavo Melo. Gustavo Silva. Ah, o Gustavo. Ah, o Gustavo. O Gustavo está lá em outra cidade, né? Mas ele continua aqui participando com a gente. Participando jovens, participando dos cultos. Ajudando na escola bíblica. Não perde uma escola bíblica. Uma participação sempre está ali. Tá bom. A foto do Nicolás e do Gustavo. Falha técnica. É bom, né Nicolás? Deixa as meninas, né? Deixa as meninas, né? Homem, jovem. É outra conversa. Amém? Estão preparados? É uma etapa nova, né? É uma etapa nova. Sempre quiseram chegar a esse momento. Não é isso? Mas olha. A voz da mamãe e a voz do papai sempre tem que ter lugar no coração de vocês. Primeiramente, a voz do Espírito Santo. A voz do Senhor. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Ó, tá aqui, ó. Manual da Vitória do Crente. O Manual da Vitória do Servo. É aqui a palavra. Entendeu? Você quer ter um conselho bom? Você quer ter uma vitória na vida sentimental? Na vida acadêmica? Você quer ganhar? Você quer ser vitorioso? Aqui, ó. Palavra. A palavra é tudo, né? A palavra é tudo pra nós. Amém? Vamos orar pra vocês? Podem joelhar. O Gustavo tá participando, não? Tá não, né? Quem sabe, hein? Ah, tá. Tá bom. Amém. Vamos orar, meu amigo? Microfônico, hein? Raise the microphone. Amém. Pode orar. Glória a Jesus. Vamos estar com nossos olhos fechados. Amém. Buscando a bênção do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 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 Vem se nasci Três sinais e cantam a mão a sua Vem se nasci Três sinais e cantam a mão a sua Vem se nasci Três sinais e cantam a mão a sua Aleluia Confio ao Pai tua bênção Senhor Deus, Senhor dos teus servos e servas Nós oramos ao Pai a ti, grato somos por tudo No nome santo do Senhor Jesus Amém Pode ficar de pé Vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor Parte da igreja Aleluia Louvamos o teu nome Estamos gratos, meu Deus, pelo cuidado Do nosso Deus com os nossos adolescentes Senhor E glorificamos a ti Porque sabemos que as tuas mãos Continuarão sobre a vida De cada um deles Sabemos, meu Deus, que eles estão debaixo Senhor, das tuas promessas Do teu projeto Nós te louvamos pelo cuidado do nosso Deus Porque nenhum deles tem se perdido Todos eles estão aqui Para honrar, Senhor, o teu nome Amém Nós te louvamos, Senhor, meu Deus Por essa nova etapa Na vida de cada um E ainda pedimos que o Senhor continue sempre ao lado deles, meu Deus Não permitindo, Senhor, que nada venha os afastar, Senhor, dos teus caminhos Senhor, que eles venham ter grandes experiências com o nosso Deus Experiências que marquem suas vidas nesta caminhada Nós louvamos em nome do teu Filho amado, Jesus Amém 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 Esse dom fala da proteção de Deus sobre a vida de vocês, né? Essa vestimenta Essa vestimenta é as vestes nupciais Poder para testemunhar, poder para testemunhar, poder para pregar, poder para vencer, não é? Dizer não para as coisas que não prestam, dizer não para as coisas do mundo, certo? Então, o Senhor nessa noite capacitando vocês para poderem enfrentarem aquilo que está esperando vocês lá fora, né? Amém? Então, vão nessa força, podem ir porque o Senhor é convosco, amém? Vocês podem sentar aqui na frente? Vamos pedir as três ali, o Nicos, pode sentar ali, Nicos? Aí fica, nós vamos aproveitar o culto hoje, né? Aí os obreiros podem ficar de pé Tem um louvor? O louvor é agora ou depois? Depois Amém Vamos aproveitar ainda de pé? Eu vou ficar de pé até mais meia hora, não tem problema Vocês ficarem de pé mais um minutinho, não Vamos lá Onde vai ser a mensagem hoje? Hum? João o quê? João 4 Não é isso? Não é culpa minha não, João 4 João 4, verso 1 Em diante Mas será que tem mais mensagem nessa? Tem mais mensagem nessa palavra aqui? Nessa experiência dessa mulher? Vamos lá 4, 1 diz assim E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia E batizava mais discípulos do que João Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia E era-lhe necessário passar por Samaria? Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar Junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José E estava ali a fonte Jacó Jesus, pois, cansado do caminho Assentou-se assim junto da fonte Era isto quase a hora sexta Veio uma mulher de Samaria tirar água E disse-lhe Jesus Dá-me de beber Amém? Amém Os irmãos podem estar sentados Quem é que já leu o capítulo 4 de João? Quem? Tudo Rapaz Três pessoas só? Ah, tá Melhorou Amém Turma que não mente Pelo menos, né É um bom sinal, né O ruim é quando o camarada levanta as duas E não sabe nem onde é que está João Amém Ah, tá bom Leiam Leiam É um capítulo muito importante para a igreja Porque nós vamos ver aqui Todo o projeto de salvação do homem Tudo aquilo que Deus preparou para a igreja Para o mundo Para todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador um dia Se nós analisarmos aqui Verso por verso Cada verso aqui Dá pelo menos 10 minutos de mensagem Os irmãos terem noção da riqueza que é esse capítulo Como que o Senhor Deixou algo assim para nós Nós começamos lendo aqui no verso 1 Que Jesus entendeu Que os fariseus tinham ouvido falar dele Então nós temos que voltar um pouco no capítulo 3 No final do capítulo 3 Nós vamos ver que João Batista O último dos profetas Estava Batizando as pessoas, né E agora Jesus Começa o seu ministério Jesus começou o seu ministério Chamou alguns discípulos Começou a pregar Fazer aquilo que ele foi enviado por Deus para fazer Os discípulos de João Estavam preocupados E os fariseus também ficaram preocupados Por quê? Porque Jesus Por onde ele passava As pessoas seguiam Jesus E aqui No capítulo 3 Mostra Que Jesus Os discípulos de Jesus Não ele Aqui fala, né Não Jesus Mas seus discípulos Já estavam batizando mais pessoas Do que João Batista E os fariseus Ouviram isso Os fariseus Eles eram quem? Eles eram os doutores da lei Aqueles que estavam encarregados Do culto Do culto levítico Do culto mosaico Daqueles homens Que estavam preocupados E eles tinham A missão de cuidar Da ordem espiritual De Israel Então eles ficaram preocupados Espera lá Se João Batista Batizava muitas pessoas Agora Jesus Esse Jesus está vindo aqui Batizando mais pessoas Nós temos que ver O que está acontecendo Eles ficaram preocupados com isso Quando Jesus Interessante João Batista Quando ele foi Questionado Por esse acontecimento O que ele responde? O importante é Que ele cresça E que eu Diminua O capítulo 3 O verso 30 Fala assim É necessário que ele cresça E que eu diminua Meus irmãos Esse verso Ele vai dar Para nós aqui Todo o entendimento Dessa mensagem No capítulo 4 É abertura Para entrarmos No capítulo 4 Por quê? Porque quando o homem Ele tem esse entendimento Ele tira do coração Aquilo que é humano Aquilo que é o entendimento Material E ele passa a agir No sentido espiritual Ele passa o quê? Ele passa a diminuir E Jesus passa a crescer Na vida dele Em outras palavras Não é? Se tudo está dando bem Na vida do crente Algo de errado está acontecendo Nós temos o homem A carne O eu O velho homem A minha razão Ela tem que desaparecer Por quê? Quanto mais Eu desaparecer Quanto mais você desaparecer Mais vai aparecer quem? A glória de Deus Na sua vida É a visão que o pastor Teve com os jovens O poder de Deus Nós temos que vencer isto João Batista Que entendeu claramente Aquilo que Jesus Veio fazer O importante Que ele cresça E que eu diminua Ele não estava preocupado Com Com título Não é? Ou com promoções Não, não estava preocupado Com isso não Ele queria Fazer o projeto De Deus Agora os fariseus Estavam preocupados Sabe por quê? Porque Quando a obra de Deus Ela desponta Quando o servo de Deus Ele se Dispõe Para realizar A obra de Deus O inimigo Sempre se levanta A oposição Sempre se levanta Por isso eu falei aqui Olha Se você Está tendo uma vida Não é? Fácil Ora ao Senhor Põe o joelho no pó Põe a boca no pó O joelho no chão Não é? Porque Se o adversário Aquilo que nós já falamos aqui O adversário Ele Ele quer roubar Aquilo que A igreja tem De especial E quem é O especial hoje Aqui nessa vida Nessa terra É a igreja É você Somos nós Que fazemos parte Da igreja Corpo de Cristo Então meu irmão Olha João Batista Entendeu claramente isto E agora Jesus Quando ficou sabendo Que os fariseus Estavam preocupados Com isso Jesus Ele resolveu Deixar a judéia E ir Para a galiléia O Senhor Jesus Ele tinha Um projeto A cumprir O projeto dele Não era pessoal Jesus Entendeu isso Claramente O projeto Jesus Não era o seu Projeto Humano Era O projeto Do pai Jesus Ele cumpria A agenda Do pai Jesus Sabia Que se ele Tivesse que Ficar ali Se os fariseus Fosse Tirar Satisfação Com ele Fosse Começar Jesus Sabia Que Todo o projeto Na vida De Jesus Aqui nessa terra Não iria Chegar ao fim Não iria Se completar Por isso Jesus Ele fugiu Mas não fugiu Com medo Não Porque não era o tempo Não era o tempo Ainda De que Jesus Fosse passar Pelo que ele Iria passar Ser preso Ser julgado Ser condenado Não é isso? Não era o momento Ainda Não era Talvez Para ele Homem Jesus Homem Seria até fácil Seria até Para ele Seria até melhor Poxa Vamos logo Eu vim para morrer Mesmo Vamos acabar Logo Os fariseus Já estão Preocupados Deixa eu me prender Eu vou para a cruz Porque ele sabia O que ia acontecer Jesus sabia A revelação de Deus Estava sobre Jesus Mas ele Sai Por que a Bíblia Fala aqui Olha Jesus Deixa a Judéia E foi outra vez Para a Galiléia Ele não foi fugido Com medo De enfrentar os fariseus De enfrentar a prisão Não Porque não era o tempo Não era Não estava ali No relógio De Deus No tempo De Deus Acontecer O que iria acontecer Tempos depois E ele vai Para a Samaria Ele vai Para a Galiléia Mas era necessário Passar Por Samaria Kendro Você pode Passar O mapa Para mim Vamos lá Vamos ver Vamos apagar aqui Está vendo Jesus Estava Aqui Aqui é Jerusalém Ele estava na Judéia Certo Vamos lá Então aqui De Jerusalém Só para os irmãos Terem uma ideia De Jerusalém Aonde ele foi Eram 50 quilômetros Em linha reta Mas como ele foi Aqui pelas trilhas Dava mais ou menos 70 quilômetros A pé É isso? Mas ele Aqui fala Era necessário Passar por Samaria Se nós olharmos Na razão Dentro do Do plano Humano Não era necessário Passar por Samaria Jesus não tinha Que passar por Samaria Ele não podia Passar por Samaria Sabe por quê? Porque existia Uma rincha Uma briga Entre os samaritanos E os judeus Certo? Ele tinha Várias opções Ou pelo mar Né? Pelo mar Ou pelo rio Jordão Ele atravessaria O rio Jordão Aqui E iria pela Aqui ó Por aqui Até chegar Na Galiléia Esse aqui É o mar O mar da Galiléia Aqui é o rio Jordão Olha Ele nasce aqui Vai até O mar morto Certo? Esse aqui É o mar morto Rio Jordão Sabe o que quer dizer Rio Jordão? É o significado Rio Jordão Quem sabe dizer? Rio Jordão Quer dizer Na nossa língua No português Aquele que desce Aquele que desce Olha só a profecia Jesus Não é? É aquele que desce Ele vem Vem cortando aqui Ele chega aonde? No mar? Morto Quem é? Quem está morto Espiritualmente? O homem Não é isso? Todos nós Em Adão Nós perdemos A nossa A nossa Eternidade E passamos a viver Longe de Deus Mas Jesus Ele vem É aquele que desce Ele vem do alto Nós falamos aqui Semana passada Retrasado Ele vem do alto Ele assume o papel De homem Ele Deus Assume o papel de homem Ele passa por tudo aquilo Ele desce do céu Vem à terra Enfrenta tudo Para dar vida Ao homem Que estava Com a condenação De morte eterna Certo? Mas isso aqui É um outro aspecto Então Jesus Estava aqui Foi caminhando aqui Ele não precisava Ele não podia Se nós formos Se nós analisarmos A lei rabínica Não era a lei de Moisés A lei rabina Os rabinos Os rabinos Era aquele que Não é? Os rabinos Aqueles que Que cuidavam também Ali Eles não De forma alguma Era proibido Entrar no território Samaritano Se ele Tivesse que entrar Ou passar por aqui Alguma coisa Na hora que ele saísse Antes de entrar No território ainda Judeu Ou o que fosse Ele limpava A pele Tirar poeira Ele limpava tudo Ele não podia Não Não existia Comunhão Não existia Amizade Não existia Harmonia Entre essas duas regiões Isso aconteceu Há mais ou menos Dois mil e sete anos atrás Que Quando Foi falado isso aqui já O pastor Sábio explicou O Fábio explicou um pouco ontem Quando Setecentos anos antes de Cristo É No reino do norte A divisão No reino do norte Dez Dez tribos E duas tribos No reino do sul Os reis Do reino do norte Todos eles Foram Homens Que não fizeram A vontade do senhor E o juízo De Deus Sobre isso Ao longo dos anos Todos os reis Que assumiam Eles eram reis Terríveis Eles não mantinham A espiritualidade No reino Do Israel Eles não cuidavam Não se preocupavam Em Em Não é Em Guardar o sábado A lei Não fazia nada aquilo Não cuidavam Dos levitas E o juízo De Deus Foi que Com a permissão De Deus Os assírios Invadiram Israel O reino do norte E levaram Além de matar Muitas pessoas Levaram Todos aqueles Que tinham Uma condiçãozinha melhor Levaram presos E ficou só os pobres Só a ralé Ficou Né Depois de muitos Anos Foi permitido Que alguns Da Babilônia Voltassem Para Viver Novamente Nesta região Aqui E com o passar Do tempo Houve uma Mescla Os 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 Habitantes Que ficaram Começaram a casar Com essas pessoas Que foram Permitidas Né Habitar novamente Aqui E com esse casamento Com essa Junção Essa mescla De pessoas Ao longo dos anos Criou-se então O chamado Samaritanos A região de Samaria Vocês entenderam? Ficou claro? Depois de muitos Anos Né 700 anos Antes de Jesus Vir ao mundo Foi Dado início A essa turma aí Os samaritanos Eles não Eles criam No mesmo Deus Mas eles não Aceitavam Os livros Do Velho Testamento Eles aceitavam Os cinco primeiros livros Mas não aceitavam Os demais Eles não criam Naquilo Então Com o passar Do tempo Houve essa Essa briga Entre eles Eles não Se comunicavam Não Não tinha Esse negócio De visitar De viajar Era Era um negócio Terrível Então Jesus Não tinha Que passar Por Samaria Os próprios Discípulos Por certo Falaram Jesus Olha Não sei se o senhor Está sabendo Mas Essa rota O senhor escolheu Direto O negócio Vai ficar feio Porque a turma Já está falando Mal da gente Que nós estamos Batizando Nós que souberam Que nós estamos Passando Nós vamos lá No Samaria E o negócio Ficar feio Entendeu? Então Jesus Não tinha Que passar Por Samaria Mas ele Tinha um encontro Com uma mulher Estava Agendado Já Para Jesus Um encontro Com essa mulher Essa mulher Samaritana Que todos nós Estamos estudando Sobre ela Então Vamos aqui Rapidamente Chegar Jesus Então Chega Lá A Samaria Pede Os discípulos Que Fossem Comprar a comida É que eles andaram Bastante tempo a pé Ele chega lá No Poço De Jacó Mais ou menos Meio dia Com a sede Com fome Ele dispensa Os discípulos Para irem Na cidade Chamada Siquém Na Sicar Que é perto aqui Na região de Siquém Sicar por aqui Que fosse comprar comida Olha só Como é que Jesus Começa Não é Já A doutrinar Os seus discípulos Pois irmão Jesus Ele veio ao mundo Para tirar Para quebrar Qualquer tipo De preconceito Não só Ele veio Não Mas ele veio Para nos ensinar Isso Ele Rapidamente Ele instrui Diz Olha vai lá Comprar comida Porque precisamos De comer Os discípulos Tiveram que ir Para aprender Também Que não existe Para Deus Acepção de pessoas Não existe Brasileiro É melhor que americano O americano É melhor que brasileiro Não existe isso Talvez Na nossa concepção Humana Física Na nossa concepção Racional Talvez tenha isso Mas para Deus Não existe isso E Jesus Aqui nesse capítulo Ele vem Para mostrar Para nós Exatamente isso Então nós Precisamos Tirar Isso Da nossa mente De que Aquilo que é humano Depois que nós Aceitamos Jesus Aquilo que é humano Precisa Ficar para trás Porque quando nós Passamos a entrar No tempo De Deus Nós vamos entender Por completo O projeto De Deus Isso está claro Aqui No momento que Jesus Conversa com aquela mulher No momento que Jesus Inicia O diálogo Com aquela mulher Porque Jesus Aqui olha Quando ela chega Jesus já estava Né? E ela chega Agora Por volta de meio dia Onde o Fábio falou um pouco Dessa Por que que ela chegou Ao meio dia Você imagina essa mulher Ela já era Menosprezada Pelos judeus Todos aqueles Que cercavam A sua região Até Pelos próprios Samaritanos Já pensou Um negócio desse? O fato Dela ir lá Meio dia Mostra isso Porque ela deveria Ter ido Mais cedo Quando as outras Mulheres Estavam lá também Buscando água Mas ela vai Ela vai naquele período Ali Ou vai de manhã Ou vai à tarde Mas ela ia Ao meio dia Quando não tinha Nenhuma mulher presente Quando não tinha ninguém Nenhum samaritano presente Por que? Ela já se sentia Menosprezada Pelo próprio povo dela Que situação difícil E Jesus agora Vai encontrar Exatamente com ela Quebrando todos Os preconceitos Quebrando todas As barreiras Barreiras raciais Barreira do ódio Não é? Barreira da rejeição Barreira do fracasso Imagina aquela mulher Por que ela foi Por que ela ia Meio dia? Por certo Ela já devia ter escutado Muita gracinha Não é? Olha aí Olha quem chegou Aquela que Que teve um marido Largou o primeiro marido Aí depois Aí quem chegou de novo Aqui Já largou dois maridos Né? Aí outro dia Olha lá Terceiro marido Acredita? Terceiro marido O quarto marido Imagina O que que essa mulher Escutava a ponto dela Se isolar Difícil Quinto marido Você acredita? O quinto marido Que negócio difícil O que que ela tá fazendo aqui? Que isso? O sexto Seis vezes Você acredita? Seis vezes Ela separa a casa Separa a casa Seis vezes Essa mulher não pode fazer Um negócio desse não E Jesus agora vai Chega E conversa com ela Era proibido Os rabinos não conversavam Com uma mulher assim Ao céu aberto Não era Não era Não era Permitido isso Não podia ter nenhum contato E agora Jesus vai Se dirige a ela Mas tem que Desbloquear Davi Você sabe meu código? Você sabe minha senha Davi? Vamos lá O que que é? O povo tá falando demais? Vai Vamos lá Peraí gente Cadê o zoom gente? Pera lá Deixa eu botar pra você aqui Que eu tô até desligado Aqui ó Senão você não vai poder fazer Peraí Pronto Tem que ir aqui nas pessoas aqui Quem é que tá falando? A penha Pronto Já deu Quer levar? Jesus chega pra aquela mulher E ele De uma maneira Bem Bem educada Não é? Imagina Ele chega assim Olha Dá-me de beber Ele poderia chegar Falando assim Olha Eu sou homem Não é? Eu tô com sede Eu tô cansado Me dá logo Um copo de água aí Que eu não tô aguentando mais Não Mas ele foi Todo paciente Dá-me de beber E ela começou a mostrar Aquilo que ela carregava A mágoa Ela começou a mostrar pra Jesus O que ela tinha De vivência Ela fala Como pode você Sendo um judeu Me pedir de beber Que sou mulher samaritana Você não conhece a lei? Meus irmãos Jesus foi ali agora Com toda Todo cuidado Toda atenção Jesus foi mostrando pra ela Que ela precisava De abrir mão De todo o sofrimento Que ela Que ela tinha adquirido Jesus foi mostrando pra ela Que ela tinha que abrir mão De todo O menosprezo Que ela Que ela Foi Não é? Foi sendo colocado Sobre a vida dela E ela precisava De largar Tudo que era físico Tudo que era humano Tudo que era racional Para ela poder entender Quem Jesus era E quando ela Começou a ver isso Quando ela começou a entender Quem era Jesus Que Jesus não estava ali Para tirar proveito dela Jesus não estava ali Para abusar dela Jesus não estava ali Não é? Para Para Mostrar pra ela Novamente A ferida A dor que ela sentia E agora No desfecho da conversa Jesus começa a falar pra ela Começa a entrar Agora No culto a Deus E esse é um momento importante Porque é no culto a Deus Que Jesus Fala pra ela De algo que Ela ainda não tinha entendido Né? Jesus fala Da água da vida Jesus fala Que ele era A água da vida Jesus fala Que se ela Continuasse Da forma que ela estava Ela ia continuar sofrendo O resto da vida E fica agora Aqui para os jovens O mundo Que aí está Ele vai oferecer Pra vocês Muitas coisas Muitas coisas E vocês Podem ou não Aceitar isso Entendeu? Podem Mas da mesma forma Aquela mulher Se ela O trabalho dela Ela buscar água E ela ia fazer aquilo Até ela morrer Porque o poço Era fundo Ela falou pra Jesus O poço era fundo Tinha muita água Abundância de água E o homem Sempre tem necessidade De água Então aquele trabalho Que era o dela De buscar água Para a família Nunca ia acabar Nunca ia acabar Ela ia viver Aqui nessa vida Fazendo isso Mas Jesus Ofereceu pra ela Uma água Que ia saciar A sede da alma dela Ela Ela Com entendimento Racional Humano E Jesus falando Espiritualmente Entendeu? A diferença? Então quando vocês Passarem a entender Que o projeto De Deus Ele é espiritual O benefício É espiritual Vocês vão ver Como que Deus Vai preencher Tudo que vocês Precisam Vocês não irão Precisar Buscar no mundo Alegria Vocês não vão Precisar buscar No mundo Algo Para poder Preencher O vazio Que há no coração De vocês Que vai Chegar momentos Assim Nadu Também passa Por isso Mas quando vocês Passarem a entender O que vocês Estão vivendo Aqui Desde pequenininhos É algo eterno E isso tem valor E isso precisa Ser valorizado Por vocês Vocês vão entender Que Jesus Realmente ama A vida de vocês Que vocês São alvos Do amor De Deus Da misericórdia De Deus Da graça De Deus Por isso Que vocês Vão ver aí Amiguinho De vocês Outros jovens Hoje quer um carro novo Amanhã quer uma casa nova Hoje quer uma droga Amanhã quer um vício É isso Sabe por quê? Porque é essa água Que o mundo oferece E é essa água Que eles Vão sempre Correr atrás dela Porque nunca sacia O vazio do coração Por isso que Jesus Teve que quebrar Naquela mulher Esse conceito humano Esse conceito racional Entendeu? O mundo não presta Não tem lugar Para nós no mundo Não tem lugar Para vocês no mundo Então é melhor Vocês aceitarem E terem Essa experiência Com Jesus A fonte Que Jesus Oferece Ela vai Para a eternidade Uma vez Jesus Chegou numa festa Falou assim Quem tem sede Vem a mim Beba Ninguém entendeu Todo mundo estava lá Dias bebendo Todo mundo alegre Todo mundo feliz E Jesus chega No final da festa Falou assim Quem tem sede Vem a mim Beba Ninguém entendeu O que Jesus falou Por quê? O falar de Jesus É um falar espiritual O falar de Jesus É um falar Eterno Um homem Fala para essa vida Por isso que João Batista Entendeu Olha O melhor é que eu Diminua Mas que Jesus Cresça na minha vida E que esta Essa experiência Que dessa mulher Não é? Sirva Para nós Para vocês Que estão começando Uma vida agora Uma fase muito importante Na vida de vocês Uma fase decisiva Na vida de vocês Porque é da agora Para frente Que vocês vão ter Que fazer as escolhas De vocês Não é? E Jesus está aqui Olha Para oferecer Para vocês Uma água Que vai saciar De uma vez Por todas O vazio A sede Que existe na mente Que existe no coração Basta você aceitarem isso E Jesus Ele vai Estar à disposição Para vocês E Jesus fala com ela Agora para terminar Jesus fala com ela Pergunte Jesus Espera lá Você está falando aqui Que Que O poço de Jacó O pai Jacó Você é mais importante Que o poço Então tá Onde é que deve adorar? É aqui ou é lá? É aqui no monte Gerazim Ou lá no monte De Jerusalém? Jesus fala com ela Olha Lá no verso 21 para frente Jesus fala assim Olha A hora vem E agora é Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o pai Em espírito E em verdade Porque o pai Procura tais Que assim o adorem 24 Deus é espírito E importa Que os Que o adoram O adorem Em espírito Em verdade Sabe por que Jesus Falou isso para ela? O que é adorar Em espírito Em verdade? Qual é a diferença? Aquela mulher Ela adorava Em espírito Porque ela cria Em Deus Aqui ó Deus é espírito E importa Que os Que o adoram O adoram O adoram Em espírito E em verdade Deus é espírito Não é? Jesus falou isso aqui Para eles Eles criam em Deus No mesmo Deus Que os judeus criam O mesmo Deus Mas eles não criam Na verdade Eles não criam Em quem? Quem é a verdade? Jesus Eles não criam Na palavra Eles anulavam O Velho Testamento Eles criam Em Deus Mas não criam Na palavra De Deus Então olha Fica aqui o ensino Para todos nós O Senhor Está procurando Adoradores Que o adorem Em espírito E em verdade Crer em Deus Todo mundo crê Você vai perguntar aí ó Você crê em Deus? Sim Crê em Deus Crê em Deus Que um dia Vai me dar um carro bom Um dia vou ganhar loteria Eu creio em Deus Crê, eu creio em Deus Isso é adorar em espírito Mas não é adorar em verdade Sabe por quê? Porque os Os que adoram a Jesus Né? O que a palavra fala? E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Os adoradores Em espírito E em verdade São Transformados O Espírito Santo Passa a tomar conta Da vida deles Porque eles conhecem A palavra Eles conhecem Aquilo que é eterno Eles conhecem A doutrina do Pai Eles passam A viver Vivendo as suas vidas Debaixo do comando Do Espírito Santo Por isso que eu falei Que desde o início O manual Para a nossa vitória É aqui Olha Crê Todo mundo crê em Deus Mas o importante É abrirmos o coração E aceitar Aquilo que é eterno Aceitar a palavra do Pai Porque são esses Que Deus está procurando Adoradores como vocês Adoradores como nós somos Porque um dia Nós aceitamos Jesus Como nosso Salvador E nós vivemos Pela palavra do Pai Amém? Então aquela mulher Ela foi Evangelizada por Jesus Os discípulos voltaram Ela já estava Já Totalmente Evangelizada Doutrinada E Passou até pregar Ela Ela se tornou Uma pregadora Ela se tornou Uma discípula de Jesus E o conceito dela Sobre aquilo que ela era Sobre o seu povo O conceito humano O conceito racional O conceito carnal Tudo aquilo que é Desta vida Caiu por terra E ela conheceu O que é Adorar o Pai Em Espírito Em verdade Porque ela Conheceu a verdade Ela mudou A sua vida Ela mudou Sua forma de ser Ela foi transformada Sabe por quê? Porque quando um homem Encontra com Jesus Quando um homem Tem um encontro com Jesus Esse encontro Promove o quê? Uma transformação Verdadeira Não é uma transformação Passageira Para esse momento não Um encontro com Jesus Gera uma transformação Verdadeira A mesma transformação Que o Zaqueu teve E a mesma transformação Que um dia nós tivemos E o Senhor Ele tem Nos dado essa benção De continuarmos No caminho Da salvação Que é Jesus Amém? Que o Senhor nos abençoe Vamos ouvir o louvor Que o Senhor nos abençoe Um o Senhor nos abençoe Amém. 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 Bendito seja o nome. Vamos colocar de pé, irmãos. Amém. Amém. Vamos pedir quantos irmãos que estão nos assistindo pelo Zoom possam glorificar o Senhor. Amém. Exaltamos ao teu nome. Senhor, nós glorificamos a ti. Senhor Deus, porque nesta noite o Senhor tem falado aos nossos corações. Bendizemos, Senhor, pela vida dos teus jovens, pelos quais, Senhor Deus, o Senhor tem preservado nesta caminhada. Teus filhos têm ouvido o chamado do Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, pela tua igreja, pelo povo do Senhor que o Senhor tenha juntado na tua presença. Bendizemos a Ti, Senhor, pelos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas Senhor Deus, pelos grandes livramentos Bendizemos, ó Pai, pela nossa salvação Nós glorificamos assim a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Amém, glória a Deus O Senhor dava alguns dons para o culto O Senhor mostrava uma mulher que estava se afastando De um ponto, eu vou ler a visão literalmente Depois nós vamos entendê-la espiritualmente O Senhor mostrava uma mulher que estava se afastando de um ponto Que era seguro E chegava à noite Mas mesmo estando escuro Ela conseguia ver de onde ela partia O Senhor, essa noite, disse para ela Voltar hoje mesmo, agora Pois se ela continuar, ela não vai mais ver o ponto de onde ela saiu É alguém que, por certo, está caminhando no sentido contrário do projeto de Deus Não é isso? Alguém que está abandonando o Senhor Ainda ela sente saudade, ela está vendo ainda Ela consegue ver uma luzinha, ela consegue sentir saudade O Espírito Santo está incomodando Mas se ela continuar neste caminho Se distanciando do Senhor O adversário vai Não é isso? Vai ceifar a vida O adversário joga sujo Não penso vocês que o adversário é sujo Quando ele vê que a pessoa está mais para lá do que para cá Ele não perde tempo Certo? Então olha, nessa noite o Senhor está dando a você um aviso Volte para o caminho Volte para Jesus Largue essa vida É isso? Igual Jesus falou com ela aqui Olha, eu sou a água Eu estou falando com você Jesus tem a solução para tudo É isso? Deixe de viver essa vida de ilusão De achar que, não é? Não importa o que aconteceu Estou amaguada Estou triste Estou aborrecida Faltou isso Faltou aquilo Esse momento de pandemia está difícil Está difícil mesmo Pior é lá Sem o Senhor Jesus Aqui pelo menos Nós estamos tendo o conforto do Senhor Estamos tendo a direção do Senhor Estamos ouvindo a voz do Senhor Como ele falou com os jovens aqui nessa noite Lá no mundo é pior Vocês pensam que Ló Não é? Jó Ló Não é? Não é? Noé Não é, não é, mas não é É o Noé Vocês lembram que Noé Estava lá com a família lá Que um monte de animal preso naquela arca lá Você acha que estava fácil lá dentro? Estava fácil? Aquele cheiro, aqueles animais Lá eles tendo que viver Que um monte de dia lá dentro preso Sem olhar para lá de fora Está difícil? Está Vai lá fora Pula lá na água Vai lá Quer que fosse difícil? Vai lá para fora Aqui na arca Aqui no Senhor As trancos e barrancos nós vamos levando Não é? Rumo à eternidade Porque a nossa vitória O Senhor já nos deu Não é isso? Então, meu irmão, olha Está isso mesmo Não olha para dificuldade, não Não olha para o homem, não Não é? Não vai fazer com essa mulher, não Ah, quem é você? Você não sabe que eu sou samaritano Me falar comigo? Não é isso não Vença a barreira Vença essa barreira aí Da dificuldade Do desprezo Não é isso? Jesus é amor O homem é falho Nós somos falhos Mas olha só para Jesus E nessa noite O Senhor mostrou também uma visão Duas mulheres que entrou aqui nessa noite Já Mais ou menos Na mesma situação da outra aqui, né? Mulher sem vida Já numa situação pior um bocadinho, né? Mas o Senhor nessa noite Está dando a essas duas senhoras Essas duas mulheres Uma nova oportunidade De aceitarem Jesus Como salvador A salvação é dinâmica Aceitou um dia Mas todo dia ela tem que se renovar Tem um processo O ato É uma vez só O processo Ele é todos os dias Não é? O processo da salvação É dinâmico É você com o Espírito Santo É você lutando pela sua bênção É você orando É você lutando para vencer o mundo Então nessa noite Com essas três senhoras O Senhor dando a vocês Uma nova chance Tome posse disso Se apudere disso Tem um louvor Tem uma louvor O Senhor falando também com Com um filho Cantar o louvor de Apocalipse Ouviu o César O Senhor trará esperança Na avó do Filho Jesus Aqueles que Ah sim Nós vamos cantar depois Terminar aqui um louvor Porque o Senhor vai trazer Um renovo Você cantou agora? Ah é Onde é que eu estava? Hã? Tá bom Já cantou Então tá ótimo Melhor do que Não é? Amém Vamos orar encerrando né? Senhor Deus Nós glorificamos o teu nome Senhor Por esse culto Essa alegria Senhor De poder ver os nossos filhos Os nossos jovens Na tua presença Enquanto muitos jovens Estão sendo tragados Pelo mundo Estão perdendo suas vidas Enquanto muitas famílias Estão vendo Nos filhos A derrota O fracasso Mas nós como igreja Nós podemos glorificar o teu nome Porque os nossos filhos Estão sendo criados No caminho da justiça Nós te bendizemos Por essa alegria Senhor Que invade os nossos corações Receba O nosso louvor Receba a adoração Do teu povo Senhor E nos dê uma semana De vitórias Na tua presença Oração que fazemos Em nome de Jesus Amém E em teu nome Nós dizemos Que a graça maravilhosa Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus O nosso eterno Pai As doces eternas Consolações Do Espírito Santo Sejam derramadas Sobre todos nós Agora e para todos sempre Amém Amém Os irmãos podem estar assentados Essa semana Nós vamos ter algumas atividades Os irmãos receberam nos grupos O período de oração Né É Durante toda a semana Os motivos também já foram passados Escolha ali o seu O seu O seu horário E ore ao Senhor Vivemos momentos Onde precisamos de orar Mais do que nunca Vivemos no momento Pré-tribulação Né Então precisamos orar O Senhor Para o Senhor nos dar graça O Senhor preservar Saúde Família Preservar tudo Então se você ainda não escolheu O seu horário Escolha E ore ao Senhor E quinta-feira à noite Quinta-feira à noite Vamos ter um culto Especial de oração Todas as igrejas Aqui da América E o Canadá Vamos estar Todos juntos No mesmo culto Nós vamos passar o link Para os irmãos Então os irmãos Se preparem Para estarmos juntos Participando desse culto De oração ao Senhor Amém A todos a paz Do Senhor Jesus Os irmãos Do Zoom Se quiserem assistência Os diáconos Os obreiros Vão dar A devida assistência A quem precisar E aqui nós vamos Iniciar também Nosso período de assistência A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Amém. Amém.